E a CPI das universidades chegou ao fim com um relatório que aponta irregularidades e sugere investigação do Ministério Público, além da análise do Tribunal de Contas do Estado. Os deputados estaduais concluíram os trabalhos da CPI das universidades com leitura do relatório da deputada Valéria Bolsonaro do PSL. Eu acredito que essa CPI vai trazer, vai levar, agora nós vamos encaminhar as cópias para os órgãos competentes, para que eles façam ali seus apontamentos, as suas fiscalizações e que a universidade seja cada vez melhor. Esse é o nosso maior objetivo. Depois de 180 dias, chega ao fim a CPI das universidades. A perspectiva do presidente da comissão é que o material levantado aqui seja encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, a fim de investigar as irregularidades levantadas pelos deputados. As questões das autonomias financeiras é algo que tem que ser revisto, é algo que nesse momento tem que ser apreciado pela própria Secretaria do Desenvolvimento Social, como tem sido feito esses repasses e de que forma tem sido gasto esses repasses. E foi uma grande vitória da CPI, que foi sem dúvida a questão do teto constitucional, das pessoas que ganhavam acima do teto, que as três universidades tomaram as medidas cabíveis, diminuíram a questão de quem ganhava acima do teto, que era o salário de 23 mil reais, acima desse teto, desse valor, foram cortados esse salário.